31 de outubro, data comemorativa do Halloween para alguns, para outros data comemorativa da Reforma Protestante. O que foi essa Reforma? Foi um movimento liderado por Lutero, um monge alemão que começou a ficar completamente assustado com o caminho que a Igreja estava tomando. A Igreja Cristã começou a viver em função de poder e dinheiro e por causa disso começou a vender indulgências, ou seja, os pecados eram perdoados mediante o pagamento de determinado valor. Se o pecado era grande, se pagava uma grande quantia, se o pecado era menor, pagava-se uma quantia menor e assim a fé e o arrependimento ficavam de fora do processo de perdão. Lutero, vendo isso e outros erros da Igreja, escreveu 95 itens de coisas que a Igreja precisava mudar. Lutero não queria sair da Igreja Católica, Lutero queria reformar a Igreja, trazer a Igreja para o eixo do primeiro amor, aquele elo com o pensamento apostólico, aquela coisa bonita que acontecia na Igreja Primitiva. Lutero, infelizmente, ele foi mal interpretado e esta reforma protestante culminou numa perseguição muito grande. Lutero, então, é colocado, escondido num palácio. E olha o que acontece, em dez semanas, Lutero estuda e traduz todo o Novo Testamento do grego para a língua alemã. A língua alemã nem existia propriamente, eram dialetos germânicos, mas Lutero pega o melhor de cada dialeto e ele faz essa construção linguística e também uma tradução memorável da Bíblia. Logo depois, Gutenberg inventa a imprensa e agora essa Bíblia que foi traduzida começa a ser impressa e distribuída. Alguns podem dizer, ah, que sorte, que coincidência. Não, propósitos de Deus. E a boa pergunta que se faz hoje é, a reforma parou? Será que a reforma parou? Bem, a reforma tem cinco fundamentos só na Escritura, ou seja, só a Escritura é realmente instrumento de revelação. Não é a palavra de um pastor, não é a palavra de um profeta, não é a palavra de um líder, não é a palavra de um guru. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é, não contém, é a palavra de Deus. O segundo princípio é sola fide, ou seja, só a fé. Lutero estava trazendo um novo conceito de que a fé é que determina para onde a gente vai, com quem que a gente vai. A fé determina a nossa caminhada para o céu ou para o inferno. Não é um membro do sacerdócio, não é uma boa obra, não é o cumprimento de rituais, não. É a fé, a fé em Cristo Jesus, uma fé que transforma o coração da gente, uma fé que modifica o nosso ânimo, uma fé que nos empolga com a vida, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Um segundo princípio tão forte, só a fé pode salvar o homem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Um terceiro princípio, sola gracia, somente a graça. Ou seja, se você tem um dom, tem um talento, se você tem uma capacitação, é graça de Deus. Se você está conseguindo comer hoje, é graça de Deus. Se você conseguiu ter um teto para cobrir você do sol e da chuva, é graça de Deus. Existe uma graça comum e existe uma graça especial. A graça comum é aquela graça que contempla todas as pessoas. Ou seja, Deus ama a todos e é capaz de perdoar os pecados de todos e tem um plano lindo para todos. Mas existe uma graça especial. É uma graça para a salvação. É aquela graça em que o homem entrega o seu coração a Jesus e então, pela graça, não por mérito, pela graça, ele recebe o Espírito Santo dentro de si e ele agora passa a ter uma vida com Deus. O Espírito Santo começa a ministrar ao seu coração e ele começa a ter a oportunidade da vida eterna. Muitas pessoas dizem assim, será que eu posso adulterar? Pode, pode, posso beber? Pode, eu posso roubar? Pode, você pode. A graça comum significa Deus te ama e ele ama você. Agora, se você me perguntar, vou ser feliz fazendo isso? Não, não vai ser. Por quê? Porque não existe graça sem a verdade. E a verdade diz que se você fizer essas coisas, você contraria os princípios de Deus. Se você se embebedar por aí, se você usar drogas, se você mentir, se você provocar dissensão e rebeldia na comunidade da fé, você paga o preço disso. Não existe graça sem verdade. A verdade inclui a graça. Nós precisamos entender esse princípio. E aí a gente experimenta a graça especial. É aquela graça em que eu me encontro com Jesus Cristo em definitivo e tenho a vida eterna. Existe um quarto princípio, que é sola Christus. Ou seja, só Cristo. Só Cristo. Não é a igreja que salva ninguém. Não é um guru que salva ninguém. Não é um pastor que salva ninguém. Não é nem um ritual, um cerimonial para salvar. Só Cristo. Tudo começa nele e termina nele. Somente por ele temos acesso ao Pai. Em 1 Timóteo 2,5 nós vamos ler que há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. É ele. É ele que vai à cruz e morre no nosso lugar. É ele que paga o preço da nossa iniquidade. É ele que pega a mão de Deus e pega a mão do homem e une essas duas mãos, dizendo, nós podemos caminhar juntos novamente. E o quinto e último princípio, sola deu glória. Ou seja, somente glórias a Deus. É Deus que faz tudo. Começa nele e termina nele. É esse Deus maravilhoso que deve ser adorado. Não é a igreja que deve ser adorada. Ela pode ser respeitada, valorizada. Não é um homem, um líder espiritual que deve ser adorado. Ele pode ser respeitado e honrado. Mas é Deus, é Deus que olha para a gente e com o seu amor manda o seu filho. E o seu filho morre na cruz por nós. É Deus que continua insistindo num plano sobre as nossas vidas. É Deus que fala ao nosso coração, dizendo, ei, sem mim nada podeis fazer. Portanto, a glória não é do homem, não é da igreja, não é da denominação. É de Deus. Esses princípios, nós precisamos agora dizer que já estão encerrados? Já aprendemos que está tudo bem? Não. Os princípios da reforma continuam vivos, mas continuam ameaçados. A cada dia, precisamos promover uma reforma no nosso coração. Uma reforma na nossa alma. Repensando quem somos e para onde vamos. Repensando se estamos vivendo os cinco princípios tão importantes da reforma. Portanto, a minha proposta hoje é, os princípios estão na sua vida? Você está vivendo somente para as escrituras? Você é apaixonado por elas? Você vive pela fé? Você entende que é a fé que te garante realmente a vitória? Ou você ainda está dependendo de coisas e pessoas para chegar onde tem que chegar? E a graça? Você vive debaixo da graça comum? Que é uma graça que alcança todo mundo? Ou você já se converteu a Jesus, se arrependeu e disse, Jesus reina na minha vida para viver essa graça especial que danifica as estruturas do pecado e analisa a nossa vida e foca a nossa vida em direção aos propósitos do Espírito Santo? E o que mais que eu tenho para te dizer? Será que você está focado realmente em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador? Será que você está vivendo realmente só lá deu glória? A glória totalmente dada a Deus? Bem, pense na sua vida e que você faça uma reforma hoje para viver o melhor de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.